Tá ligado que essa aqui veio do canal do Black Qual que é rapaziada, é que hoje eu tô sem maconha, tá ligado? Acabou o corre, velho Cadê meu plug pra me salvar, meu Deus? Até! Segurou, cheque, b-b-b-g Não fecha negócio bom, meu irmão, ó que não tem Miguel A gangue tá de combão, as inteira, inteira, volta a pé Levantei mais um milhão, joguei lá na rua e quem quiser Droga e vou tudo bom, Vitória imita o som Ninguém consegue, eu fico caindo nessa bad Ela me deu red, não era o short, eu volto a rédea Viguei, voguei, eu fecha negócio bom, meu irmão, ó que não tem Miguel A gangue tá de combão, as inteira, inteira, volta a pé Levantei mais um milhão, joguei lá na rua e quem quiser Droga e vou tudo bom Se seguro cheque, b-b-g-p-g-p-g Até fecha negócio bom, meu irmão, ó que não tem Miguel A gangue tá de combão, as inteira inteira volta a pé Levotei mais de um milhão, joguei lá na rua e quem quiser Droga e bobo do bom, a vitória imita o som Ninguém consegue, eu fico caindo nessa média Ela me deu red, não era short, a bota é Seguro, cheque, viguei, folguei Não fecha negócio bom, meu irmão aqui não tem Miguel A gangue tá de combão, as inteira inteira volta a pé Levotei mais de um milhão, joguei lá na rua e quem quiser